Seja bem-vindo ao canal Matemática Rapidola, eu sou o Marcos Murakami. Estamos aqui numa semana especial, o Ikenem, os Vingadores da Matemática, para você detonar, gabaritar. Vamos conversar na aula de hoje, uma aula de revisão de temas que sempre aparecem no Enem. Vamos resolver várias questões modelo Enem, que sempre aparecem questões similares para você, quando chegar na prova, abrir a prova, opa, eu vi isso aqui lá no canal Matemática Rapidola, e dessa maneira você vai fazer uma excelente prova. Pode deixar os seus comentários aqui, dê seu joinha, e nessa aula eu deixei o material. Aqui na descrição tem o material para você resolver após essa aula. Nós vamos começar aqui nossa aula com um tema que sempre aparece, que é o chamado plano cartesiano. Nós sabemos muito bem que o plano cartesiano é formado aqui por dois eixos, o chamado eixo X, eixo das abcissas, o eixo Y, eixo das ordenadas. E é importante você saber a ideia de ponto, o que é ponto para a gente? Ponto é um casal. O meu ponto aqui, ele vai ter um valor de X, que eu chamei ponto P, então aqui é XP e aqui é Y de P. É muito comum aparecer no Enem questões envolvendo a situação de norte, sul, leste e oeste. Então se liga nessa dica aqui, que tem a ver com espaço bidimensional. Nós chamamos também isso aqui de R2, ou então de espaço bidimensional. Mas Mura, como é que pode um tema bem simples desse aparecer em uma questão do Enem? Observe a primeira questão. Como o texto é muito longo, eu vou resumir a história. Ele fala da revolução da mudança do sinal analógico para digital, e eu tenho três cidades, uma A, uma B e uma C. Vou colocar uma antena em um lugar que é equidistante. O que é equidistante? Uma mesma distância. Então eu tenho que escolher um ponto bem aqui, onde esse ponto, porque quando eu fizer a distância desse ponto A, desse ponto ao B e desse ponto ao C, as distâncias vão ser iguais. Muita gente resolve essa questão por geometria analítica, mas eu creio que o autor da questão, ele quis apenas que você observasse a situação e pudesse afirmar direto aqui qual seria esse ponto que está em uma mesma distância, porque é visual. Se você conhece o plano cartesiano, você gabarita essa questão rapidola. Olha só, eu quero um ponto que fique equidistante de A, de B e de C. Dá uma parada aí, congela o vídeo, verifica se você não consegue localizar esse ponto rapidola. Muito bom, eu achei, é esse ponto bem aqui, é esse ponto que é equidistante de A, B e C. Alguém diz, mas como é que você sabe que é esse ponto que é equidistante? Olha só, quando você fala que é equidistante, você fala que a distância é a mesma. Essa distância é igual a essa distância que teria que ser igual a essa distância. Mas como é que eu sei que essas distâncias são iguais? Note que você pode montar bem aqui um triângulo retângulo. Aqui pode montar também um triângulo retângulo e também aqui um triângulo retângulo. Vamos supor que aqui eu tenha uma unidade de medida, que seria 10, vou colocar só 1. Se aqui é uma unidade de medida, bem aqui é 1 mais 1, 2. Olha só, esse outro triângulo aqui é 1, aqui é 2. E esse de cima, bem aqui vale 1, aqui vale 2. Note que esses três triângulos aí, eles têm catetos iguais. Se eles têm catetos iguais, quem vai ser igual também? Muito bom, a hipotenusa devido ao teorema de Pitágoras. E a minha hipotenusa é a distância. Essa distância aqui, essa distância e essa distância. E aí você marca direto aí, sem fazer conta, só observando o plano cartesiano, você marca a letra E, que é o ponto aqui, x igual a 50 e y igual a 30. Então, quando você pegar a sua prova e observar essas questões envolvendo o plano cartesiano, dá uma analisada se realmente você precisa fazer conta, que na maioria dos casos não é apenas você observar e afirmar qual é a sua resposta. Só que você tem que saber que nós temos o espaço bidimensional, mas também temos o espaço tridimensional. Vamos então resolver a seguinte questão para você entender como é que pode aparecer o espaço tridimensional no Enem. Um foguete foi lançado marco zero de uma estação e após alguns segundos, atingiu a posição 6, 6 e 7 no espaço, conforme mostra a figura. As distâncias são medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente na direção do eixo X, 3 km para trás na direção do eixo Y e 11 km para frente na direção do eixo Z. Então, o foguete atingiu a posição... Observe, meramente, que a nossa questão aqui é uma questão que caiu no Enem. Isso quer dizer que o espaço tridimensional é importante. poderá sim aparecer no Enem e você vai gabaritar. Vamos revisar, primeiramente? Aqui eu tenho o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e aqui eu tenho o eixo Z, que é chamado de cota. E quando você for representar um ponto no espaço tridimensional, você coloca o valor do X primeiro, depois o Y e depois o Z. Isso quer dizer que eu tenho X igual a 6, Y igual a 6 e Z igual a 7. E ele fala que esse foguete se deslocou, aqui eu coloquei um resumo, 2 km para frente do eixo X. Isso quer dizer, se aqui é 6, vai deslocar 2 para frente. Então, se está aqui no 6, seria essa a ideia, 6 mais 2. Então, basta você colocar aqui, diretão. Vamos lá? Você coloca 6 mais 2, aí coloca 8. Agora, eu tenho 6 bem aqui. No caso do eixo Y, é 3 km para trás. Então, aqui é 6 menos o número 3, vai dar 3. Aqui eu tenho 7. Deslocou 11 km para frente do eixo Z. Então, aqui 7 mais 11, vai dar 18. E aí, você gabarita aí, letra B. Você percebeu que foi uma questão fácil? Apenas conhecer, ter a noção do plano cartesiano já faz você gabaritar. Agora, além de você conhecer o espaço bidimensional ou tridimensional, é importante você conhecer uma outra representação chamada coordenadas polares. A primeira pergunta que você poderia fazer é, Mura, o que são coordenadas polares? Nós sabemos muito bem que nós temos o plano cartesiano. E se eu tivesse, por exemplo, um ponto aqui, vou colocar 2 e 4. Como é que eu leio? Eu leio que o X aqui vale 2 e o nosso Y vale 4. E aí, você faz a ligação. Aqui são as coordenadas cartesianas e eu tenho o ponto 2 e 4. Em coordenada polar, você tem a situação da seguinte maneira. Eu vou ter um ponto aqui, O, que eu vou chamar de polo. Eu tenho uma semirreta, essa semirreta eu vou chamar de eixo polar, só que eu tenho duas informações. Eu vou ter essa distância, a distância desse ponto da extremidade até a origem, e eu vou ter esse ângulo. Quando você fornece quanto vale essa distância, vou chamar de R, e quanto vale esse ângulo, isso aqui está representado em coordenada polar. Então, não esqueça, se eu tenho, por exemplo, um ponto aqui, 2, pi sobre 4. O que isso quer dizer? Que eu tenho um ponto O bem aqui, que é o meu polo, esse é o nome, a minha origem. Aí, eu tenho um ângulo. Quanto é que vale esse ângulo de pi sobre 4? Aí, você vai medir aqui no transferidor, pi sobre 4. Então, vamos supor que eu tenha bem aqui, pi sobre 4. Agora, você vai pegar a sua régua e vai medir aqui duas unidades, 2 centímetros, por exemplo. Então, aqui eu tenho um, bem aqui eu tenho dois. Parou bem aqui, você apaga o resto, apaga bem aqui, e você tem essa extremidade, que é o ponto 2 e pi sobre 4. Então, não vai esquecer, toda vez que vem coordenada polar, você tem esse número aqui, que é a distância da sua extremidade até o polo, e esse pi sobre 4 é o ângulo que você tem aqui no sentido anti-horário. Aí, vem a pergunta, mas Moura, como é que isso aqui pode aparecer no meu vestibular? Vamos observar a questão. Considere um sistema de coordenadas polares aplicado em um mapa de certa cidade, de forma que no polo desse sistema está localizado uma igreja. Temos as coordenadas de uma padaria P, 3 e 45 graus, uma escola E, 4 e 70 graus, uma farmácia F, 9 e 15 graus, e uma biblioteca em B, 2,250 graus. Assim é correto afirmar que a igreja está mais próxima da... Aqui eu já fiz um esquema para facilitar a nossa vida. Bem aqui nesse ponto, que ele chamou de polo, o nosso polo tem uma igreja, e ele me dá as coordenadas da padaria, da escola, farmácia e da biblioteca, e eu quero saber qual está mais próximo. Você pode até fazer a representação se você quiser aqui, mas não há necessidade. Você mata por esse detalhe aqui. Esse número que aparece aqui é o nosso raio. Esse raio aqui é a distância dessa extremidade até o ponto O. Se você observar aqui, a distância aqui é 13 unidades, aqui é 4 unidades, aqui é 9, 2. Então, quem é que está mais próximo da igreja? O B aqui. E esse ponto B é a nossa biblioteca, que é a alternativa D direto aí. Ou seja, você matou a questão apenas por entender o que são coordenadas polares. Muro, eu quero representar, eu quero dar show na hora. Não faça isso. É marcar e ir embora para as próximas questões. Mas se você quer se marcar um pontinho aqui, foi isso que eu coloquei o nosso esquema. Por exemplo, como é que eu marcaria o ponto P aqui? Eu coloquei um ângulo aqui, 45 Gels. 45 Gels é essa abertura bem aqui, 45 Gels. E vamos supor que esse raio aqui, essa distância aqui, tem um valor 2. Então, se aqui vale 2, por exemplo, esse ponto aqui, P, é um pouquinho maior. Então, ele está bem aqui. O raio, essa distância aqui, é um pouco maior. Então, o ponto P estaria aqui, representado por 3,45 Gels. E assim, você vai marcando os demais. Até o momento, nossa aula, nós conversamos sobre o plano cartesiano no espaço bidimensional, no tridimensional, em coordenadas polares. Mas um tema que sempre aparece no Enem é a competência 6, que você vai resolver questões envolvendo gráficos e tabelas. E no caso da habilidade 24, você tem que saber utilizar as informações que estão em gráficos e tabelas para poder fazer inferências. Vamos observar essa questão que já apareceu no Enem. Atualmente, existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes, em quais intervalos? Analisando o gráfico aqui, nós temos no eixo das ordenadas o valor da diária e aqui você tem a distância percorrida em quilômetros. E eu quero saber quais são os intervalos ou qual o intervalo que o valor Q é menor que o valor P. Basta você observar se o valor é menor que ele está abaixo. Aqui é o valor. Quanto mais baixo for, vai ser menor o valor. E a gente olha aqui, pelo desenho mesmo, pelo gráfico, que no intervalo de 0 a 20, esse pontilhado, note também isso é importante. Observar quem é quem? Aqui o P é essa linha contínua e esse pontilhado aqui é os valores da locadora Q. Então, eu noto aqui que esse pontilhado está abaixo no intervalo de 0 até 20. Então, você vem aqui e já marca. De 0 a 20, o Q aqui é menor. De 20 a 100, ele é maior, sobe bem aqui, a reta está abaixo. E de 100 a 160, o pontilhado está abaixo. E aí você marca aí a alternativa que tem esses intervalos de 0 a 20 e aqui de 100 a 160, que é a nossa alternativa D. Além de você saber observar essas informações, a sua questão pode cobrar algo a mais. Pode ser uma questão envolvendo gráficos, mas que vai cobrar seu conhecimento, por exemplo, de porcentagem ou até mesmo de estatística. Vamos observar a seguinte questão. O gráfico apresenta taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi D. Nessa questão de gráficos aqui, além de você saber analisar as informações que estão aqui, é importante você recordar nessa questão que ele envolveu o tema de mediana lá da nossa habilidade 27 que sempre aparece no Enem. Gostaria que você recordasse que falando em mediana tem duas situações possíveis. Primeira situação, tem apenas um número no meio, ele vai ser a mediana. situação número 2, tem dois elementos no meio, o que é que você faz? Você vai somar e vai dividir por 2 para obter a nossa mediana. Olha só, observe aqui que eu tenho 1, 2, 3, se você somar aqui rapidola, nós temos 14 números. Epa! Se eu tenho 14 números, a metade de 14 vai dar 7. Isso quer dizer quem vai estar no meio é o sétimo e o próximo número, o oitavo. Basta agora eu saber qual é o sétimo número colocando o menor para o maior. E não precisa você escrever o rol que você pode observar aqui mesmo no gráfico. Olha, o menor de todos vai pela altura aqui. O menor é 6,8 e aí você vai colocando esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro número que eu estou colocando em rol. Bem aqui o quarto número, aqui eu tenho o quinto número, aqui eu tenho o sexto número, bem aqui eu vou ter o sétimo número e aqui eu tenho o oitavo número que será o 8,1. Opa! 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 Eu já cheguei, lembra que são 14 números? Quem está no meio o sétimo e o oitavo e aí você vai poder fazer a sua mediana bem aqui. Como tem dois números no meio, o que é que você faz? Vai somar, o sétimo número é 7,9, o oitavo número aqui é 8,1, você some e divide por 2, 7,9 mais 8,1 vai dar 16, por 2 vai dar 8. Então, tema importante, sempre aparece no Enem a situação do gráfico e mais ainda o tema aqui chamado de mediana. Fica ligado nisso para você gabaritar a sua questão. Agora a gente vai observar uma próxima questão que envolve gráficos, mas não aqui de linhas, mas gráficos de barras envolvendo o tema de porcentagem. E uma pesquisa realizada em janeiro de 2015 perguntava-se aos internautas se eles acreditavam que a reciclagem de lixo era importante para o meio ambiente. Eram 3 alternativas possíveis e 4.600 internautas responderam com o mostro gráfico abaixo. Quantas pessoas responderam não sei avaliar. Nessa nossa questão, nós temos o gráfico aqui no formato de coluna, formato de barras, onde as informações estão em termos percentuais. 65 responderam? Sim. 27% não. E 8% não sei. E eu quero saber quantos são os internautas que responderam? Não sei. Só que ele me falou total, total de pessoas entrevistadas. 4.600. O que é que você vai fazer? Você vai calcular 8% de 4.600 reais. Então, você pode ter na sua prova uma questão que é envolvendo gráficos, mas que você tenha que utilizar o conhecimento de porcentagem de taxa percentual para resolver. Então, isso é muito comum e você vai gabaritar isso na hora. Aqui, você pode fazer dessa maneira aqui. 8% é 8 dividido por 100. Esse D é vezes alguma coisa. 4.600. Aqui, você pode dar uma simplificada. Aqui, patiaca, dois zeros, dois zeros. E aí, você tem 8 vezes 46. Aí, você vai efetuar a conta. Vamos fazer aqui do lado. 46 por 8. 8 vezes 6 vai dar 48, vai 4. 8 vezes 4, 32 com 4, 36. E aí, você tem um total de 368 pessoas que responderam não sei, que é a nossa alternativa C. Então, fica de olho nisso aqui. E agora, vamos falar o seguinte. Além de você saber analisar gráficos, vai aparecer na sua prova também a análise de tabela. Então, vamos observar essa seguinte questão. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função de seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. O empresário decidiu comprar a empresa. Quando você chegar no dia da prova e você observar que você tem uma questão envolvendo tabela, leia essa questão que a maioria só é interpretações e contas bem acessíveis. Nesse caso aqui, o empresário quer adquirir uma determinada empresa bem aqui que ela tem um maior lucro por ano. O que é que você faz? Basta você fazer a divisão. Por exemplo, a empresa F dá um lucro de 24 milhões. Aí você pega 24 e divide pelo tempo de existência que ele quer adquirir aquela que dá o maior lucro por ano. Então 24 por 3 vai dar 8. Aqui 24 dividido por 2 vai dar 12. Aqui eu tenho 25 dividido por 2,5 vai dar 10 a razão. Aqui 15 dividido por 1,5 também deu 10. e aqui 9 dividido por 1,5 vai dar 6. E eu quero adquirir aquela empresa que me dá o maior lucro que deu o maior lucro por ano. Nesse caso aqui é a G aí você marca a alternativa B o gabarito B. Então já sabe chegou no dia do Enem procure logo essa questão da nossa competência 6 que é utilizar tabelas para poder fazer cálculo e resolver o seu problema. Então tópico importante vai aparecer o Nenem e você vai gabaritar. Meta logo a mão nesse like e compartilha porque isso aqui é importante que você saiba que vai aparecer e você vai acertar. Além de você saber os conhecimentos da competência 6 gráficos e tabelas também você tem que saber os elementos objetos e conhecimentos da competência 5 função primeiro gréu 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 segundo gréu exponencial então vamos falar agora da função do primeiro gréu você aluno tem que saber para a sua prova que toda função do primeiro gréu tem essa aparência y igual a x mais b repita y igual a x mais b esse a é chamado de coeficiente angular e esse b é chamado de coeficiente linear uma informação importante que esse b que é o meu coeficiente linear é o toque da sua reta o gráfico da função do primeiro gréu é uma reta e essa reta vai tocar no eixo das ordenadas no eixo vertical e esse carinha aqui que ela toca é o valor do b assim ó bem aqui vai ter o número b esse pontinho aqui é o ponto x igual a 0 e y igual a b eu estou te dizendo o seguinte se por exemplo a minha função é y 2x menos 10 quando você olhar para cá você tem que reconhecer que esse 2 que acompanha o x aqui é o seu coeficiente angular e esse menos 10 que não tem variável termo independente o valor fixo ele é o coeficiente linear que é o toque no eixo das ordenadas no eixo y quando eu olho para cá eu reconheço já que a minha função a minha reta vai tocar no eixo y aqui em cima do menos 10 aí você marca aqui ó agora uma observação quando ele pergunta ponto o ponto não seria menos 10 porque o ponto é o casal o ponto é o x e o y então x aqui vale 0 e o y menos 10 e aí você pergunta mas Mura qual a importância do coeficiente angular porque eu já sei que o linear é o toque no eixo das ordenadas e o angular o angular vai te dizer se a sua reta é uma reta crescente ou decrescente como assim olha só toda vez que o coeficiente angular que eu vou chamar de a bem aqui for um número positivo um número maior que 0 a sua reta é uma reta crescente anote aí para não esquecer quando o seu coeficiente angular for um número negativo a reta é uma reta decrescente então não esqueça coeficiente angular positivo reta crescente negativo a reta é decrescente por exemplo esse coeficiente angular aqui é um número positivo então observando aqui o coeficiente angular você vai saber que a sua reta é uma reta crescente que vai passar em cima desse ponto aqui ó 0 menos 10 aí você desenha uma reta crescente e aí você pergunta mas Mura e esse carinha aqui que toca no eixo das abcícias quem é ele ele é chamado de 0 da função como é que eu faço para obter o 0 da função você vai pegar a sua função aqui você anota a função 2x menos 10 e vai igualar a 0 toda vez que você quiser saber aonde a sua função toca o eixo das abcícias você vai obter o chamado 0 da função que é pegar aqui no lugar do y que é a sua função vai colocar o 0 e aí você vai resolver aqui eu vou ter 2x igual a 10 esse número 2 está multiplicando vai passar dividindo 10 dividido por 2 e aqui eu tenho 5 então bem aqui no eixo das abcícias tem um pontínio que é x igual a 5 e y igual a 0 aqui você tem o toque no eixo das abcícias então não esqueça toda a função do primeiro gal ela tem um coeficiente angular e um coeficiente linear esse coeficiente angular se ele é positivo a sua reta é crescente se ele é negativo a reta é uma reta decrescente e o coeficiente linear é o toque da sua reta no eixo vertical no chamado eixo das ordenadas e aonde toca o eixo das abcícias é chamado de zero da função não esqueça isso e para você obter o zero da função você pega no lugar do y vai colocar o número zero uma outra informação muito importante para vestibular é você saber que esse b aqui também é chamado de valor fixo e esse a aqui é chamado de taxa de variação então não esqueça taxa de variação é o seu coeficiente angular e o valor fixo é o coeficiente linear mas Mura como é que pode aparecer isso aqui na hora da minha prova vamos observar agora a seguinte questão no estudo da economia o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda localiza-se na interseção das linhas que representam seus gráficos então se em determinada situação o gráfico da oferta for representado pela reta de equação y2x mais 48 e o gráfico da demanda for representado pela reta de equação y igual a menos 5x mais 230 o ponto de equilíbrio terá coordenadas x e y iguais a note na questão que ele já me deu a equação da reta aqui y2x mais 48 porque ele chama de equação da reta porque isso aqui é uma função do primeiro guel cujo gráfico é uma reta então no caso aqui a chamada oferta é y2x mais 48 e a demanda menos 5x mais 230 e ele quer saber qual é o ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio vai ser quando a oferta e a demanda são iguais o que é que você tem que fazer para resolver a questão tem que igualar vai ficar aqui a oferta aí você coloca 2x mais 48 tem que ser igual a demanda menos 5x mais 230 agora vamos isolar a variável x 2x mais 5x igual a 230 menos 48 aqui vai ficar 7x igual aí você subtrai 230 menos 48 vai dar 182 e esse 7 está multiplicando vai passar dividindo 182 dividido por 7 que vai dar 26 agora que você achou o valor do x que é 26 você vai escolher qualquer uma das duas e vai substituir vou jogar na primeira aqui ó 2 que multiplica o valor do x que vale 26 mais 48 e aqui você tem 2 vezes 26 vai dar 52 e eu tenho 52 mais 48 ó 52 mais 48 se coloca aí 100 logo o meu ponto é o ponto sempre você fala ponto é o x e o y então meu x vale 26 e o meu y vale 100 toda vez que aparecer esse modelo de questão ele quiser saber o ponto de equilíbrio basta você igualar as funções vamos resolver agora a próxima questão o soro antirrábico é indicado para a profilaxia da raiva humana após exposição ao vírus rábico ele é apresentado sob a forma líquida em frasco ampola de 5 ml equivalente a mil unidades internacionais o gráfico abaixo indica a quantidade de soro em ml que o indivíduo deve tomar em função de sua massa em quilograma em um tratamento de imunização antirrábica a lei da função representada no gráfico é dada por essa questão ela é tradicional e você tem que saber resolver aparece muito em vestibular e eu vou te dar uma dica toda vez que você tiver um gráfico e quiser saber a função do primeiro guel já que é um segmento de reta é uma função aqui do primeiro guel você pode fazer da seguinte maneira você passa uma linha bem aqui e montou um triângulo bem aqui você tem um triângulo aqui que ele é um triângulo retângulo aí você vai subtrair aqui 8 menos 3 ao subtrair 8 menos 3 vai dar valor 5 aí você anota aí 5 mesma situação aqui 40 menos 15 40 menos 15 vai dar 25 agora você vai fazer o seguinte vai calcular tangente bem que existe um ângulo você vai obter a tangente porque a tangente desse ângulo é o coeficiente angular então toda vez você tiver um gráfico você perceber que é possível montar um triângulo retângulo aqui você vai de tangente você chega aqui a tangente desse ângulo teta é o cateto oposto 5 dividido pelo cateto adjacente que vale 25 esse cara aqui que é a minha tangente ele é automaticamente o coeficiente angular e essa divisão 5 por 25 aqui você pode simplificar por 5 em cima 5 embaixo vai dar 1 dividido por 5 que esse carinha vale 0,2 então aqui eu tenho o nosso coeficiente angular agora como eu sei que a função do primeiro ela é no formato ax mais b você já acabou de ter aqui encontrado o valor do coeficiente angular que é 0,2 aí você pega esse 0,2 joga bem aqui então olha só y igual o valor do a que é 0,2x mais o b aí vem a pergunta mas professor como é que eu vou achar o valor do b agora eu achei o a pela tangente e o b o b você faz o seguinte você pode escolher esse pontinho aqui ou esse pontinho quando eu falo em ponto é o casal é o valor do x e do y observe aqui que quando x vale 15 você joga bem aqui quando x é 15 0,2 vezes 15 mais o valor do b vai ter que ser o valor do y quando x é 15 o valor do y é o número 3 então bem aqui vale 3 e outro detalhe importante aqui que 15 vezes 0,2 você pode multiplicar e esse valor vai ser o número 3 está somando passa subtraindo e aí eu tenho que b é 3 menos 3 que vale 0 opa já tem a função nessa hora a sua função ficou assim o valor do a que é 0,2x mais o b que é 0 se é 0 você não precisa colocar aqui o valor do b que vale 0 essa é a sua função você só pode mudar se quiser aí mas já dá para marcar direto a alternativa a mas você pode mudar aqui as notações o valor do y ele chama de q q igual a 0,2 vezes o valor do x que ele chamou de m e aí você tem a alternativa a você poderia ter resolvido na hora testando as alternativas por exemplo se eu pegar essa alternativa a que afirma que o q vale 0,2m como eu tenho aqui os meus pontos eu tenho gráfico aqui você poderia ter feito isso aqui pegava 15 jogava 15 bem aqui 15 vezes 0,2 opa deu o número 3 legal ah tem que testar o outro pego 40 joga bem aqui 0,2 vezes 40 4 vezes 2 8 opa nem precisava fazer conta se você tivesse analisado as alternativas e ia chegar na afirmativa então só essa dica aí merece esse like nessa aula meta a mão aí nesse like aí e vamos agora para o próximo tema da nossa super revisão aqui da nossa semana o ICENEM que é um tema que também é muito forte para o ENEM que é o tema agora de função do segundo guel esse tema de função do segundo guel é um forte candidato para a sua prova e você tem que saber o seguinte preparei aqui um mapa mental para você detonar nas questões olha lá primeiro vamos começar recordando que toda função quadrática toda função do segundo guel tem uma aparência a aparência dela é AX a segunda repita comigo AX a segunda mais BX mais C onde A, B e C são números reais e esse A tem que ser diferente de zero não esqueça a aparência da função quadrática é Y igual AX a segunda mais BX mais C não esqueça também que o gráfico da função do segundo guel é uma curva chamada de parábola é essa parábola que poderá ser uma parábola com concavidade concavidade é essa abertura dela concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo Mura o que vai me dizer a concavidade apenas o sinal do A se o A é um número positivo ou se o A é um número negativo se A é maior que zero está sorrindo A maior que zero está sorrindo concavidade para cima quando A é menor que zero A é um número negativo concavidade para baixo por exemplo essa função bem aqui o A dela tem um valor aqui menos isso quer dizer que o A é um número negativo se ele é negativo essa parábola aqui porque é uma função aqui do segundo guel essa parábola tem concavidade voltada para baixo então não esqueça função quadriática o guel que é uma parábola essa parábola poderá ter concavidade voltada para cima ou para baixo quem vai me contar isso o sinal do A se A é positivo está sorrindo se A é negativo está triste outro detalhe importante é que a sua parábola ela toca o eixo das ordenadas e você não tem que fazer conta é no olho só esse carinha que ela toca aqui o eixo das ordenadas é o valor do C se fosse nesse exemplo aqui o C aqui vale 800 essa parábola toca no eixo das ordenadas em cima do 800 só não vai esquecer que aqui é ponto se é ponto o X vale 0 e o Y que vale esse C então Y bem aqui é o C é o ponto 0 e C então não esqueça toque no eixo Y é sempre em cima do C outro detalhe é que a sua parábola vai tocar o eixo das abcissas toda vez que você quiser saber aonde toca o eixo X você pega a sua função vai igualar a 0 para obter o chamado 0 da função e nesse caso vai cair na equação do segundo grau e você sabe que nós temos uma fórmula resolutiva X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A lógico você pode resolver essa equação utilizando soma e produto das raízes para ser rapidola mas é importante que você recorde essa informação esse delta aqui não vai esquecer ele vale B a segunda menos 4AC é importante você entender que a função se ela tiver raízes nem toda vez ela vai ter raízes as raízes é o toque no eixo das abcissas ela só vai ter raízes quando esse delta aqui ele não é um número negativo porque nós temos três situações primeira situação delta é um número positivo se delta é positivo você vai ter aqui uma raiz x1 e uma raiz x2 eu vou ter duas raízes reais e diferentes quando delta vale zero é importante você recordar que a sua função a sua equação ela vai ter apenas uma raiz então nesse caso vai tocar apenas uma vez no eixo das abcissas porque ter raiz e a raiz em questão é o toque no eixo x e quando delta é menor que zero quando delta é menor que zero você não tem raízes ela não toca no eixo das abcissas então não esqueça delta maior que zero duas raízes reais e diferentes delta igual a zero uma única raiz e delta no caso negativo menor que zero não tocará no eixo das abcissas mas tem gráfico tem a função cuidado com isso agora cuidado com esse carinho aqui o nosso chamado vértice que ele é forte candidato para qualquer vestibular não esqueça que o x do vértice é menos b por 2a e o y do vértice menos delta por 4a aí você me pergunta ele assim mas Mura o que é o vértice o vértice é o seguinte essa função ela vem ela é decrescente aí chega bem aqui ela muda de sentido para crescente esse pontinho aqui é o chamado vértice e esse vértice é formado por x do vértice menos b por 2a e y vértice menos delta sobre 4a agora cuidado que esse vértice aqui está ligado a uma seguinte situação de uma pergunta muito conhecida aí muito forte para aparecer na sua prova que é a história de máximo e mínimo observe esse caso bem aqui essa parábola vem chega aqui e ela sobe aqui ó ela está lá embaixo chega no máximo depois diminui eu quero te dizer que esse carinha o y vértice aqui ele é o valor mínimo nesse caso porque aqui eu tenho os valores de y da minha função e esse aqui é o menor dos valores de y por isso é chamado valor mínimo esse cara é o mínimo quando você pergunta assim qual o valor mínimo da função você está perguntando o y vértice agora esse valor mínimo ocorre para um determinado x esse x provoca o valor mínimo então esse x é o cara que provoca o valor ser mínimo e esse y vértice é o valor mínimo mesmo caso bem aqui se eu perguntasse olha qual é a imagem dessa função a imagem são esses valores de y aqui e esse y vértice ele acaba sendo nesse caso o maior dos valores de y então esse aqui é chamado valor máximo e preste atenção toda vez quando o a é positivo olha só é como se fosse uma língua bem aqui a linguinha bem aqui toda vez vou até riscar aqui toda vez quando o a é maior que zero você está sorrindo se está sorrindo esse valor aqui é mínimo quando o a é menor que zero você está triste então esse valor bem aqui vai ser um valor máximo mas se perguntar para você qual o valor mínimo qual o valor máximo sempre é o y vértice o x é o cara aonde o valor será máximo será mínimo mas como assim entenda bem o lucro de uma empresa é dada por essa função menos 2x a segunda mais 40x mais 800 esse x aqui é a quantidade de bonés e ele pergunta assim qual a quantidade de bonés para que o lucro seja máximo pergunta 2 qual o lucro máximo não é a mesma coisa se ele perguntou qual o lucro máximo ele quer saber ele quer saber o valor desse L se ele quer saber o valor do L ele quer o y vértice ei o y era o lugar dele bem aqui o L está ocupando o lugar do y então se ele pergunta qual o lucro máximo ele quer o L o L é o y então vai ser quem o y do vértice mas Mura como é que vai ser x do vértice se ele perguntasse assim qual a quantidade de bonés para que o lucro seja máximo ei ele não quer lucro máximo ele quer a quantidade de bonés para que o lucro seja máximo a quantidade de bonés é o x do vértice Mura ele pode me perguntar alguma coisa com o mínimo nessa questão não ele estudou isso quer dizer o seguinte observe bem aqui o y negativo se o y negativo você está triste está triste esse cara é máximo essa situação de máximo mínimo ela concorda com o sinal aqui se eu apagasse bem aqui ah não posso mais perguntar máximo essa função não tem valor máximo mas por que não tem valor máximo porque o y positivo se y positivo você está feliz se está feliz esse cara aqui não é máximo e se mínimo então a situação de perguntar máximo ou mínimo concorda com o sinal de a se a é positivo se a é positivo mínimo quando a é negativo máximo vou anotar aqui nesse caso máximo e nesse outro caso mínimo mas não importa se é máximo ou se é mínimo as relações são sempre essa aqui x do vértice menos b por 2a e y do vértice menos delta por 4a só para reforçar você detonar gabaritar na sua prova esse modelo de questão observe na tela em um jogo de futebol um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no guermado sabendo-se que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x a segunda a altura máxima atingida pela bola é ele quer nesse exercício saber a altura máxima atingida pela bola onde a altura aqui é o meu y observe primeiramente que essa parábola aqui o a observe que a ordem das parcelas não importa o a para a gente é quem acompanha x a segunda então o a aqui é menos um y negativo se o a é negativo eu tenho aqui uma parábola com concavidade para baixo e aí eu vou ter aqui um valor máximo e eu quero altura máxima observe que a minha altura máxima é esse y que está ocupando o lugar dele mesmo y então se é altura máxima você vai calcular o y vértice Mura como é que seria a pergunta para determinar o x do vértice vamos supor que esse x aqui seja o tempo ele não especificou nesse exercício mas normalmente é o tempo então se ele perguntasse assim qual o tempo necessário para que a altura seja máxima o tempo necessário para que a altura seja máxima é o x do vértice então observe a diferença altura máxima y vértice o tempo para que a altura seja máxima é o x do vértice e não esqueça das nossas relações x do vértice menos b por 2a e y vértice menos delta por 4a olha lá você pode fazer o exercício se você quiser por aqui menos delta por 4a que é o nosso y vértice mas eu vou te dar uma dica rapidola a dica é o seguinte você pode primeiro achar o x do vértice que acaba sendo mais rápido não tem que calcular o delta que é menos b dividido por 2a o valor do b aqui o b é 20 b é quem acompanha o x dividido por 2 vezes o valor do a que é menos 1 e aí você nota um detalhe aqui menos dividido por menos aqui vai ser mais 20 dividido por 2 vai ser 10 então esse 10 aqui seria o tempo necessário para que a altura seja máxima agora a altura máxima sabe o que você pode fazer você pode pegar o 10 e substituir aqui no lugar do x vai ficar 20 que multiplica o x que é 10 menos o 10 elevado aqui a segunda potência e eu tenho que y vértice que é a nossa altura máxima vai ficar 20 vezes 10 vai dar 200 10 à segunda vai dar 100 e essa subterração aqui vai dar 100 e aí você marca a alternativa a então observe você tem dois caminhos para calcular o y vértice pode ser de modo tradicional menos delta por 4a faça esse teste aí para essa aula e faça o teste por menos delta por 4a mas tem uma maneira rapidola é você acha o x do vértice e substitui esse valor na sua função que sempre o resultado é o y vértice agora que a gente já estudou a função do primeiro grau a função do segundo está na hora de a gente falar da função exponencial vamos considerar a nossa função exponencial do tipo y igual a b vezes a elevado a x onde esse a aqui é a nossa base e essa base é um número positivo diferente de 1 e olha só essa minha base é muito importante porque é ela que vai me dizer a aparência da minha função exponencial porque eu tenho dois tipos de guerra pode ser dessa maneira ou dessa maneira quem vai me dizer isso é a base se a base for um número maior que 1 a sua exponencial é crescente no caso quando a base é um número entre 0 e 1 ela é exponencial decrescente é importante observar que essa minha exponencial ela se aproxima do eixo x aqui ó mas não chega a tocar no eixo x uma outra observação que ela passa sempre nesse pontinho que eu coloquei 0b porque eu coloquei 0b por causa do seguinte quando x for 0 que é esse aqui ó quando x for 0 você joga aqui a elevado a 0 é 1 1 vezes b é b e muitos casos muitos exercícios acaba esse b aqui sendo o valor inicial então quando x é 0 é o seu valor inicial que é o b então esse é o pontinho 0b então não esqueça quando eu pego por exemplo aqui uma função y igual a 200 vezes 5 elevado a x ei não vai fazer besteira você não pode multiplicar esse aqui porque eu não posso multiplicar porque eu tenho que saber primeiramente o valor do x para resolver a potência e depois fazer a multiplicação então fica assim mesmo quem é a nossa base a base aqui é o número 5 opa a base é 5 5 é maior que 1 se 5 é maior que 1 essa exponencial é crescente e esse 200 é onde vai tocar bem aqui se você fizer um rascunho aí rapidola o que você tem que fazer assim ó uma exponencial crescente e esse carinha bem aqui ele é o 200 nesse outro caso bem aqui essa nossa exponencial a base vale meio e esse meio aqui é um número que está entre 0 e 1 então essa exponencial ela é decrescente e esse carinha que ela toca aqui é em cima do 100 lógico se for para responder o ponto o ponto aqui é x igual a 0 e y igual a 100 não vai esquecer isso uma aplicação muito interessante é que pode aparecer na sua questão de exponencial o tema também de juros compostos que se você recordar lá em juros compostos você aprende o montante quem é o montante em juros compostos capital que multiplica 1 mais i elevado a t então se você não recordava está aqui ó montante em juros compostos é capital vezes 1 mais i elevado a t suponha que você tenha um capital por exemplo de 5 mil reais e deseja depositar em um regime de juros compostos a uma taxa vou colocar aqui de 10% ao ano e eu quero saber qual montante que eu vou ter daqui a ter anos aí você faz assim montante será capital inicial quem é o capital inicial aí você coloca 5 mil que multiplica 1 mais a minha taxa a minha taxa aqui é 10% e coloque em decimal pegue 10% divida por 100 então 10% dividido por 100 0,10 0,1 elevado aqui ao nosso t e olha só que vai aparecer montante igual aqui a 5 mil que multiplica 1,1 elevado a t se eu perguntasse agora para a voz me ser que função é essa aí você responde essa função é uma função exponencial crescente ou decrescente crescente porque a base aqui é um número maior que 1 e qual seria o valor inicial o valor inicial é 5 mil qual é o gráfico dessa função olha só como você consegue responder em pouco tempo várias informações importantes aqui eu vou colocar o nosso tempo aqui o montante aqui o gráfico é uma exponencial crescente esse aqui que toca o nosso valor inicial 5 mil só tem uma pequena observação você tem que apagar esse pedaço aqui porque eu tenho que apagar esse pedaço simplesmente porque aqui é tempo e eu não tenho tempo nesse contexto aqui negativo você apaga então aqui esse pedaço da sua função aqui exponencial é um gráfico aqui do montante em juros compostos Mura como é que aparece isso aqui no Enem olha só essa questão o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800 propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho a expressão que corresponde a proposta salarial em função do tempo de serviço T é dada por essa em função de T R$ 1.800 vezes 1,03 elevado a T de acordo com a proposta do sindicato o salário de um profissional dessa empresa com dois anos de tempo de serviço será em reais ele já forneceu a nossa função aqui salário em função do tempo R$ 1.800 vezes 1,03 elevado a T e ele quer saber qual o salário de um funcionário no tempo dois anos basta você substituir no lugar do teu número 2 aí você faz assim R$ 1.800 vezes 1,03 elevado a 2 essa questão aqui é aquela questão que você não pode errar é para você gabaritar como é que você pode fazer essa conta uma sugestão rapidola é você fazer assim separar 1,03 vezes 1,03 e aí o seu salário no tempo dois será essa multiplicação 1.800 por 1,03 vai dar 1.854 que multiplica 1,03 e agora você finaliza efetuando esses cálculos vai dar 1.909 vírgula sessenta e dois reais e aí você marca a alternativa E agora você pode ter além desse modelo aqui em um vestibular uma questão que é uma função exponencial que quando você lê faz a sua interpretação cai em uma equação exponencial vamos observar essa questão após o estudo em uma colmeia de abelhas verificou-se que no instante t igual a zero o número de abelhas era mil e que o crescimento populacional da colmeia é dado pela função f onde f é definida por f em função de t igual a mil vezes dois elevado a dois t dividido por três em que t é o tempo decorrido em dias supondo que não haja morte na colmeia em quantos dias no mínimo essa colmeia atingirá uma população de sessenta e quatro mil abelhas nós já temos aqui a função que a quantidade de abelhas de função do tempo mil vezes dois elevado a dois t dividido por três e eu quero saber qual o tempo em que esse valor aqui será sessenta e quatro mil abelhas então você vai igualar a sua função a sessenta e quatro mil o que é que você faz agora você pode fazer o seguinte esse mil está multiplicando passa dividindo equivalente a você dividir logo todo mundo aqui por mil teorema dinamarra divide por mil esse lado por mil esse lado que é só eliminar os três zeros agora vai ficar assim ó dois elevado a dois t dividido por três igual aqui a sessenta e quatro agora você vai pegar o sessenta e quatro vai decompor vai ficar sessenta e quatro você divide por dois trinta e dois por dois vai dar dezesseis por dois vai dar oito por dois vai dar quatro por dois vai dar dois por dois vai dar um quantas vezes apareceu o número dois aqui seis aí você coloca dois elevado a dois terços de t igual a dois elevado a sexta que é o nosso sessenta e quatro agora como as bases são iguais aqui os expoentes também são iguais alguns falam assim né patiaca patiaca aí aí você coloca o seguinte dois terços de t igual a seis aí você finaliza rapidola está dividindo passa multiplicando dois t igual a três vezes seis dezoito aqui está multiplicando dois vai passar dividindo vai ficar dezoito dividido por dois e aí você coloca nove é nove dias aí você marca a alternativa a então uma questão aí de função exponencial que muita gente foge desse tema mas você não você vai fazer o diferencial na hora que é resolver essa questão aqui e vai se dar bem um outro tema muito importante que as pessoas correm quando a gente fala assim em logaritmo as pessoas já ficam com medo mas não é assim você pode acertar sim essa questão de logaritmo observe na tela que eu vou preparar um resumo rapidola no caso de logaritmo você tem que saber a primeira coisa que é a definição de logaritmo quando você tem a elevado a x igual a b isso aqui por exemplo se eu colocasse 2 elevado a 4 isso aqui vale 16 nós sabemos que esse 2 é a base esse 4 é o expoente e o resultado é a minha potência quando você chega no primeiro ano as coisas vão evoluir vão desenvolver esse 4 que um dia você chamou de expoente você agora vai chamar para ele de log ei eu estou te dizendo sim que o meu expoente é o meu logaritmo então esse 4 ele vai ser o meu log log de quem? de 16 na base 2 então esse é o esquema é essa a definição quando você coloca a elevado a x igual a b a partir de agora você sabe que x será o log de b na base a repita x é o log de b a gente é íntimo log é o logaritmo de b na base a e aí você tem o que nós chamamos de definição e o mais importante é a volta é daqui para cá e aí basta você lembrar do comercial do banco itaú não captou? isso aqui a elevado a x igual a b olha o comercial aqui a elevado a x igual a q ao valor de b porque é importante eu saber essa minha definição eu posso perguntar por exemplo aqui quanto vale o log de 8 na base 2 Mura? eu não sei se você não sabe você vai chamar aqui de x e ao batizar por x vai utilizar nossa definição qual é a definição? 2 elevado a x igual aqui ao valor 8 agora você pode muito bem pegar esse 8 e fatorar decompor em números primos 8 é 2 elevado a terceira como a base é a mesma base 2 aqui base 2 é porque o expoente é o mesmo observe o que eu falei o que você calculou aqui que é o logaritmo você calculou apenas o expoente esse 3 aqui é o expoente que fornece ao número 2 2 elevado a terceira vai virar o número 8 então vamos parar porque você não pode ter medo de apenas um expoente o logaritmo é um expoente lógico como todas as definições vão ter as suas consequências que é conhecer os casos especiais as propriedades os tipos de base então tenha fé desse conhecimento aqui que ele é importante e na hora quando aparecer a sua questão no seu vestibular você para verifica primeiramente se a questão não é acessível porque a maioria dos casos a questão é acessível ela resolve apenas pela definição utilizando uma propriedade então não descarte um conhecimento aqui um objeto logo não vou estudar não vai estudar sim logaritmo vai chegar na hora e vai gabaritar essa questão olha só casos especiais não esqueça de três informações importantes log de 1 em qualquer base sempre é zero anota aí log de 1 em qualquer base sempre vale zero log de a na base a log de a na base a toda vez que esses números são iguais o resultado vale 1 e log de a elevado a n na base a se esse é igual a esse o resultado sempre é o expoente log de 1 em qualquer base vale zero qualquer base dentro das definições de logaritmo então log de 1 em qualquer base vale zero log de a na base a número 1 e log de a elevado a n na base a n duas bases são bem populares aqui em logaritmo que é a chamada base 10 logaritmos decimais o que é que você tem que saber da base 10 quando a base não aparece a base é 10 é apenas isso quando aparecer por exemplo log x não apareceu dizendo qual é a base aí você já sabe você manda ver porque não apareceu a base sempre a base vale 10 chamada de logaritmo decimal tem um outro log muito famoso o chamado ln que é o log natural o que é o log natural é o log de x na base e esse e aqui é o número 2,718 número de Euler então quando aparecer ln só tem que saber que ln é log natural é o log na base e e esse e é o 2,718 Mura vou fazer conta com esse número na maioria dos casos 99% não é apenas simbólico aqui ó log de x na base e você tem que saber que esse e é apenas um número que vale aproximadamente 2,718 aqui eu coloquei as três principais propriedades em qualquer vestibular você tem que ir mandando bem nessas propriedades aqui log de A vezes B quem é log de A vezes B log de A mais log B log de A sobre B log de A menos Mura isso me parece familiar sim se você lembrar lá do ensino fundamental quando você tem multiplicação de potência de mesma base conserva base soma os expoentes porque tem o mesmo comportamento porque acabei de falar para você que o logaritmo é o expoente então na multiplicação soma conserva base soma os expoentes conserva base subtrai os expoentes quando é divisão de potência de mesma base por esse motivo fica fácil fica rapidola você vai gabaritar log de A A vezes B log de A mais log B multiplicação vira uma soma divisão vira uma subtração e não esqueça da regra do tombo log de A elevado a N na base B se tiver um expoente aqui ele vai para frente Mura como é que eu utilizo isso aqui por exemplo se eu perguntasse quanto é o log de 12 você faz o seguinte o 12 você vai decompor vai fatorar você pega o 12 aqui divide por 2 é 6 por 2 é 3 por 3 é 1 então eu tenho log de 2 a segunda vezes 3 e agora vou usar as nossas propriedades bem aqui é uma multiplicação se é uma multiplicação vai virar uma soma log de 2 a segunda mais log do número 3 agora vou usar a regra do tombo tem um expoente ele vai para frente eu tenho aqui 2 log de 2 mais log do número 3 nesse momento o autor da questão vai fornecer o log de 2 na base 10 não apareceu a base está subentendido que a base é 10 log de 2 na base 10 0,30 log de 3 na base 10 0,48 2 vezes 0,30 0,60 mais 0,48 1,08 mas Moura eu queria ver como é que eu posso utilizar essa definição aqui por exemplo em uma questão de vestibular então vamos observar a questão a altura média do tronco de certa espécie de árvore que se destina a produção de madeira evolui desde que é plantada segundo o modelo matemático h igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3 com h em metros e t em anos se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte foi d eu já tenho aqui a nossa função h 1,5 mais log de t mais 1 na base 3 e ele quer saber qual é o valor do tempo quando esse h aqui vale 3,5 o que você vai fazer no lugar do h vai colocar 3,5 igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base que é o número 3 esse está somando passa subtraindo 3,5 menos 1,5 igual o log de t mais 1 na base 3 eu estou isolando o log aqui 3,5 menos 1,5 vai dar 2 e eu tenho 2 igual aqui ao log de t mais 1 na base 3 o que você vai fazer nesse momento você vai utilizar a definição de log primeiro não vai cair na tentação de querer separar log de t porque não tem essa propriedade chegou bem aqui e o que eu faço apenas a definição o comercial aqui do banco Itaú que é aquele esquema isso mesmo 3 elevado a 2 será igual a t mais 1 aí você coloca 3 elevado a 2 igual a t mais 1 t mais 1 será não esqueça que 3 a segunda é 3 vezes 3 vai dar 9 e aí está somando passa diminuindo 9 menos 1 você acha t igual a 8 e marca aí a sua alternativa b observe que olha só uma questão de logaritmo acessível eu apenas utilizei a definição então não vai ficar com julgamento logaritmo vou pular no meu vestibular não faça isso leia a questão verifica se a questão não é uma questão simples que dá para você gabaritar com certeza além de você saber a função log uma função que sempre aparece são as funções trigonométricas com a pergunta de valor máximo e valor mínimo então vamos falar agora das funções trigonométricas quando você fala em funções trigonométricas a primeira situação que você tem que recordar é que eu trabalho um chamado circo trigonométrico o que é isso? é uma circunferência de raio unitário onde você começa a contar a partir desse ponto aqui e seu sentido adotado como positivo é o contrário do relógio é o anti-horário e nós temos dois eixos importantes esse eixo vertical que é o chamado eixo dos senos e horizontal que é o eixo dos cossenos e aí você coloca primeiramente aqui esses valores aqui ó 0 90 graus 180 270 e 360 graus mas é muito comum trabalhar em radianos então você tem que saber que aqui é 0 aí aqui você coloca pi dividido por 2 bem aqui o pi aqui você coloca 3 pi sobre 2 e aqui 2 pi esses mesmos valores vão aparecer na sua tabela aqui aqui você tem 0 pi dividido por 2 bem aqui é o pi 3 pi dividido por 2 e aqui vale 2 pi e é importante você saber como é que você olha o seno e o cosseno por exemplo quando você quer saber um valor do seno você sai daqui você vai se deslocar uma quantidade por exemplo x se x é o meu arco quando eu quero saber o seno eu pego esse pontinho aqui vou direcionar para o eixo dos senos quando bater aqui você vem medir esse tamanho essa medida aqui é a medida do seno é por esse motivo que eu posso te perguntar quanto é seno de 0 olha 0 aqui não está no eixo dos senos mas quando você direcionar vai bater em cima do 0 não esqueça como essa circunferência tem raio unitário e esse aqui é um piano cartesiano disfarçado bem aqui é 0 aqui é 1 aqui é menos 1 então não vai esquecer disso então por exemplo seno de 0 está aqui o 0 está no eixo dos senos não quando você direcionar vai bater em cima da origem então seno de 0 vale 0 coloque na tabela π sobre 2 π sobre 2 já está no eixo dos senos e aqui em cima esse tamanho vale 1 então seno de π sobre 2 é 1 seno de π π não está no eixo dos senos quando você direcionar bate na origem então seno de π vale 0 3π sobre 2 está aqui embaixo já está no eixo dos senos aqui é 1 0 menos 1 você coloca menos 1 está vendo como é fácil 2π 2π não está no eixo dos senos quando você direcionar bate em 0 e com essas informações aqui você pode montar o gráfico da função aqui você vai ter 2π aqui você pega metade que é π são esses valores da sua tabela aqui são esses valores que aparecem aqui então vamos lá 2π π bem aqui vai ficar π dividido por 2 bem aqui 3π sobre 2 e agora vou fazer a relação quando é 0 deu 0 esse pontinho bem aqui quando eu tive π sobre 2 deu o número 1 bem aqui é 1 bem aqui menos 1 quando é π esse valor deu 0 3π sobre 2 o valor deu menos 1 aqui embaixo e 2π deu 0 e aí você vai ligar esses pontos você vai ter a nossa curva aí que é o gráfico da função aí y seno x da função seno nessa função aqui é importante você saber duas informações bem aqui eu tenho o que nós chamamos de imagem da função a imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1 além de você saber que a imagem vale menos 1 a 1 você tem que saber o período dessa função o que é período esse pedaço aqui ele continua a cada intervalo de 2π tanto à direita quanto à esquerda esse mesmo desenho esse mesmo sapateado de catita rebolado de minhoca vai aparecer e aí você tem que o período vale 2π então bem aqui não esqueça dessa informação importante a imagem da função seno que seria o menor valor do seno é menos 1 e o maior valor é 1 então a imagem fica de menos 1 a 1 e o período da função 2π podemos fazer o mesmo raciocínio para o cosseno vem aqui eu tenho o eixo dos cossenos aqui para o cosseno aqui é 1 aqui é 0 aqui é menos 1 meu referencial agora é o cosseno quando você sai daqui desloquei um valor x bem aqui eu quero saber o cosseno de x você joga para cá e aí você vem com uma régua vai medir esse tamanho é esse tamanho que eu vou batizar pelo nome de cosseno então o cosseno é a medida aqui no eixo dos cossenos nesse eixo horizontal e aí você faz assim quero saber cosseno de 0 opa o 0 já está em cima do eixo de cossenos não esqueça aqui é 0 aqui é 1 bem aqui é menos 1 então cosseno de 0 cosseno de 0 vale 1 aí você vem para π sobre 2 π sobre 2 não está no eixo dos cossenos mas se você direcionar vai bater em cima do 0 então aqui você coloca 0 agora cosseno de π o π já está no eixo dos cossenos ei não esqueça aqui é 1 0 aqui vale menos 1 3π sobre 2 não está no eixo dos cossenos mas se você direcionar para o eixo dos cossenos bate em cima da origem então bem aqui vale 0 2π opa já está no eixo dos cossenos e aí você vai responder o que? que cosseno de 2π vale 1 com essas informações eu tenho a representação gráfica da função y cosseno e aí você faz assim bem aqui eu tenho 2π aí pega sempre assim 2π a metade a metade e aqui também a metade 3π sobre 2 agora bem aqui é 1 bem aqui vale menos 1 o valor mínimo e o valor máximo vamos lá quando é 0 deu 1 esse pontinho bem aqui π sobre 2 deu 0 esse ponto aqui quando é π apareceu menos 1 3π sobre 2 0 e 2π você tem o número 1 e aí você faz essa ligação e aí você vai ter aqui o gráfico da sua função y cosseno x aqui eu tenho também a nossa querida imagem a imagem de menos 1 a 1 e o período também essa língua aqui a cada intervalo de 2π ela aparece são funções chamadas de periódica então não esqueça função y seno x e a função y cosseno x a imagem é de menos 1 a 1 e o período vale 2π um outro detalhe importante para você gabaritar suas questões é saber o seguinte que eu posso ter funções por exemplo assim y igual a 2 mais 4 seno de 2x e o autor da questão vai fazer duas perguntas são comuns quem é a imagem e quanto é que vale o período dessa função olha só quando você pergunta a imagem dessa função você vai resolver da seguinte maneira você repete 2 mais 4 aí no lugar desse seno você vai substituir por menos 1 agora você repete a mesma informação e coloca 2 mais 4 vezes o maior valor do seno que é o número 1 então toda vez que perguntar a imagem da sua função no lugar de seno é a mesma situação se tivesse cosseno você vai substituir hora por menos 1 hora por mais 1 agora você vai resolver as suas contas e eu vou ter a imagem da função que é o valor mínimo e máximo dela aqui você vai ter 4 vezes menos 1 menos 4 2 menos 4 vai dar menos 2 4 vezes 1 é 4 mais 2 vai ser 6 e aqui eu tenho a nossa imagem o valor mínimo menos 2 e o valor máximo o número 6 está vendo como é fácil outro detalhe importante é você fazer o período dessa função como é o período da função é 2π dividido por k esse 2π é esse 2π que aparece aqui o período quando é seno e cosseno é 2π esse k é um número que aparece aqui multiplicando a variável x então vai ficar assim 2π dividido por k o k é o número 2 você coloca 2 aqui e o período vai ficar aqui você dá uma pachacada pachaca pachaca e você tem que o período vale π então aqui está a nossa resposta e aí eu tenho o valor mínimo menos 2 o valor máximo 6 dessa função e o período dela π agora que você já sabe essas informações vem a pergunta mas Mura como é que pode aparecer isso na minha prova do Enem vamos observar a seguinte questão a quantidade de certa espécie medida em toneladas presente em um triste de mangue foi modelada pela equação onde t representa o número de meses transcorridos após o início do estudo e w uma constante o máximo e mínimo de toneladas observados durante este estudo são respectivamente eu tenho aqui a nossa função q que seria a quantidade dada por 600 dividido por 6 mais 4 seno de wt e ele quer saber o valor máximo e o valor mínimo como isso aqui envolve seno e cosseno você faz o seguinte toda vez que perguntar valor mínimo valor máximo tem a ver com a sua imagem o que é que você faz no lugar do seno se aparecer cosseno é a mesma coisa você vai substituir hora por 1 hora por menos 1 então vamos lá vai ficar aqui 600 dividido por 6 mais 4 vezes no lugar desse seno aqui é importante você entender não é no lugar do t é no lugar do seno você vai colocar o número 1 aí repete a mesma situação vai ficar aqui 600 dividido por 6 mais 4 aí no lugar aqui vai colocar menos 1 sempre assim quando perguntar valor máximo e mínimo vamos fazer as contas olha só vai ficar 600 dividido por 4 vezes 1 dá 4 4 mais 6 vai dar 10 aqui você pode dar uma patiacada em cima e embaixo eu divido por 10 direto vai dar 60 e agora aqui você tem 600 dividido por 4 vezes menos 1 que é menos 4 só que 6 menos 4 vai ser 2 e aí você tem um valor aqui 300 e aí você marca a sua alternativa que é a alternativa D o valor máximo é 300 e o mínimo é 60 observe um detalhe que muita gente fala por aí que o máximo joga 1 mínimo menos 1 isso não é verdade aqui ó quando eu joguei o número 1 que é o maior valor do seno mas obtive o mínimo pelo formato de uma divisão então cuidado o que é que eu falo para a pessoa olha você joga os dois joga o 1 e o menos 1 aquele que dá menor é um valor mínimo o que dá maior é o valor máximo então não esqueça aqui deu o valor máximo bem aqui deu o valor mínimo perguntou situação de máximo e mínimo está perguntando a sua imagem e aí você marca aí sua alternativa D e gabaritou uma questão aí que apareceu do Enem e uma questão que muita gente quando olha para isso aqui diz eu não vou conseguir fazer não seja assim analise a questão verifique se não é uma questão acessível para você resolver e não perder essa questão chegamos ao momento final aqui nossa aula desde já muito obrigado compartilha divulgue aí o canal matemática rapidola que é uma nova opção para você detonar nos principais vestibulares e não esqueça amanhã continua nossa semana especial amanhã será no canal do professor Rafa Jesus canal tá lembrando te espero na nossa semana aqui dos vingadores da matemática o Ikenem até mais até a próxima rapidola Epa não vai embora gostou dessa aula quer mais conteúdo assista a nossa próxima aula aqui do canal não tem mais A assista a nossa próxima aula aqui sempre compartilhe deixa aquele seu joinha aí parceiro e sempre divulgue aí o nosso canal rapidola que quanto mais você compartilhar mais irei trazer material para você se liga rapidola e se liga e se liga